Estou gamado por uma linda pretinha Eu já estou esquentando minha moringa Seu rosto é preto igual uma jabuticaba O seu cabelo parece mola de pinga Eu gosto dela que já nem sei o que faço Ela também jurou de ser somente minha Tem muita gente contra o nosso namoro Mas eu não vivo longe dessa criolinha O irmão da moça é um sujeito muito bravo É desses caras que mata pra ver o tombo Ele mandou fazer um reio bem trançado Quer estrear um novo reio no meu lombo Nós dois brigamos, rolamos pela calçada A nossa luta quase que durou um mês Apanhei dele no comecinho da briga Mas no final eu apanhei outra vez No outro dia eu fiquei bem resolvido E fui direto ver a minha escurinha Eu me casei com ela na mesma semana Eu sou seu rei e ela é minha rainha Ela me adora, eu sou louquinho por ela E nessa base seguimos nosso caminho O irmão da moça hoje é meu empregado Mora lá em casa à espera de um sobrinho Mora lá em casa à espera de um sobrinho Mora lá em casa à espera de um sobrinho Mora lá em casa à espera de um sobrinho Mora lá em casa à espera de um sobrinho